Na receita de hoje, vocês vão aprender a fazer um frango assado maravilhoso com batatas. Então vamos para a receita agora. Você vai precisar de 1 kg de coxa e sobrecoxa. E aí vai temperar com sal a gosto. 1 colher de sopa de açafrão da terra. Pimenta do reino a gosto. 1 colher de sopa de colorau. 3 dentes de alho picado. Também você vai espremer meio limão. E pessoal, façam na casa de vocês essa receita. Porque vocês vão surpreender todo mundo, porque fica sensacional. Agora é só dar uma misturadinha para pegar todo o tempero. E olha agora o que eu vou colocar. Eu vou colocar 1 colher de sopa de maionese e 2 ovos inteiros. É isso mesmo, parece estranho. Mas fica sensacional. E agora eu vou colocar 1 colher de sopa de farinha de trigo. Ou pode ser maisena. Agora vocês podem estar pensando. Nossa, que gororoba é essa que o Samuel está fazendo? Gente, não fica uma gororoba. Fica maravilhoso. Então misture bem aí para conseguir envolver todo o frango no tempero. E agora é só a gente colocar em um refratário um pouquinho de azeite. E aí a gente pincela um pouco do azeite para pegar toda a forma, todo o refratário. E aí a gente vai fazer uma caminha de cebola. Aqui eu utilizei 2 cebolas grandes. E a gente vai cobrir toda a parte de baixo da forma. E depois colocar o frango em cima. Assim evitando do frango queimar. E gente, a primeira vez que eu fiz essa receita, todo mundo amou aqui em casa. E eu recomendo vocês fazerem até mesmo na ceia de vocês. Que fica sensacional e todo mundo vai amar. Aí sabe aquele caldinho que sobrou do frango, do tempero? É só você colocar uma batata inteira. E aí envolver a batata nesse temperinho. E depois jogar lá no frango para você assar o franguinho com batata. Olha que legal. E gente, essa dica da batata, ela fica sensacional. Porque ela pega todo o sabor do frango. E fica muito gostoso. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. E agora vocês vão pegar um papel alumínio. E vão envolver o refratário, cobrindo todo o frango. E aí vocês vão levar para o forno pré-aquecido a 200 graus. Por aproximadamente 1 hora. E depois que passou 1 hora. Vocês vão deixar meia hora sem o papel alumínio até dourar. E está pronta a nossa receita. Olha como ficou bem douradinho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E compartilha essa receita para todos os seus amigos.